Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Zitão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo Seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre jogos em que é muito mais divertido perder do que exatamente ganhar Isso mesmo cara, independente do estilo de jogo Sendo um jogo que tem missões e tudo mais, ou um mundo aberto Que é mais legal você ficar se matando e perdendo, dando game over toda hora Do que exatamente fazendo as missões, que você consegue se divertir fazendo isso Ou seja um game que tenha disputas, seja até online mesmo ou cooperativa com os amigos Que você acaba se divertindo mais quando você morre ou todo mundo morre ou quando dá alguma merda Do que exatamente quando vocês ganham, quando vocês vencem ou quando você consegue derrotar seus adversários Vamos ver esses jogos aqui hoje, que você se diverte mesmo perdendo Então já aproveita e se inscreve aí no canal para não perder mais nenhum vídeo Ative esse sininho para receber todas as notificações aí e deixa o like para ajudar Sem mais delongas, vamos ver jogos em que você se diverte mais quando perde do que exatamente quando ganha Vamos começar com um jogo competitivo que você se diverte do mesmo jeito quando perde ou quando ganha Porque ele é muito engraçado em geral Estou falando do Game Gang Beasts, que saiu primeiro para PC e agora já tem versões para o Play 4 e para o Xbox One É basicamente um jogo onde você tem que jogar seus inimigos, seus oponentes para fora de um ringue ou para fora de um estágio, de um cenário No estilo de um Smash Bros, só que totalmente diferente Porque aqui todos os personagens tem uma física meio engraçada, eles são meio pesados e você só mexe eles com o analógico E com os botões de ombro você mexe os dois braços deles, o braço direito e o esquerdo São tudo molenga, parece aqueles bonecos de posto, sabe? Seu objetivo é dar porrada nos seus oponentes ou segurar eles e jogar eles para fora do cenário Só que tudo é muito engraçado, cara, os bichinhos ficam dando risada enquanto se bate Você não consegue controlar ele direito, todo mundo cai no chão, uma hora vocês desmaiam Aí um vai tentar bater no outro e o outro que acaba caindo do ringue, um tenta ajudar o outro e acaba se ferrando É sempre uma loucura acontecendo e mesmo quando você se ferra, cara, quando você perde, você está rachando o bico Porque sempre acontece alguma coisa inusitada Às vezes você segura alguém, vai tentar jogar ele fora do estágio, de repente ele acorda, né, que ele estava desmaiado Pega, te vira e os dois caem lá fora e morrem batendo mortal, tá ligado? Sempre tem alguma coisa maluca acontecendo, cara Jogar esse game, seja online ou principalmente com quatro amigos local, quatro amigos em casa mesmo, os quatro jogando É muito engraçado, é só zoeira, é só risada Mesmo quando você perde toda hora Mesmo não ganhando uma, você dificilmente fica puto com esse jogo, você vai estar todo momento rindo com as loucuras que acontecem na tela Por isso que é um game que se encaixa perfeitamente aqui nessa lista, cara Game Beasts é um jogo que perdendo ou ganhando, você está se divertindo Principalmente quando você perde de algum jeito bizarro e inesperado E agora para um game cooperativo, né, um game que você pode jogar com até quatro amigos, seja online ou seja localmente E localmente sempre mais legal, né, com os amigos do seu lado É o jogo Broforce É um jogo de tiro em 2D com gráficos pixelizados e que faz referências a vários heróis, vilões e personagens do cinema dos anos 90 Então, por exemplo, dá para você jogar com o Rambo, com o Exterminador do Futuro Com o Blade, com o Robocop e com vários outros personagens Você não escolhe, cara, eles aparecem de forma aleatória Então, tipo assim, começou a partida, todo mundo vem com um aleatório E se você morre no meio da partida, quando você renasce, você também vem com outro aleatório Então sempre o gameplay está mudando Porque a base do jogo é a mesma, cara A base dele é que todo o cenário é destrutível Então tudo que você faz atirando ou explodindo vai causar uma confusão absurda, cara Matando os seus inimigos ou até o seu próprio time O jogo é uma bagunça visual tão, mas tão grande, cara Que tem hora que você não está entendendo é nada do que está acontecendo Você só sabe que as coisas estão explodindo e que tem pessoas morrendo A partir daí que vem a graça da coisa, mano Junta quatro amigos nesse jogo, não dá pra entender o que acontece ao seu redor É só loucura Você fala pra um não fazer merda, o cara vai lá e faz merda de propósito E aí começa uma bagunça sem fim Que faz com que todo mundo comece a morrer E que todo mundo comece a rir junto, cara Mesmo você morrendo ou você conseguindo passar de fase Você vai estar dando risada com esse jogo Porque a loucura é desenfreada Principalmente no final da fase Que todo mundo tem que pular no helicóptero E dá pra algum safado apressado pular primeiro e deixar todo mundo pra trás, saca? Onde vocês já se matarem a fase inteira No final já tem um tipo de traição, sabe? Dá pra vocês deixarem seus amigos lá pra morrer Pura sacanagem mesmo Por isso que é tão engraçado, mano Por isso que é tão maneiro, cara O jogo inteiro é uma loucura jogando com os amigos E mesmo que você morra toda hora Mesmo que você pegue um personagem que você adora E você morre um segundo com ele Você vai se divertir, você vai dar risada Independente de nem estar conseguindo progredir Principalmente nas mortes mais inusitadas, né? Quando alguém fala O que é isso aqui? O cara vai mexer, vai atirar e explode o cenário inteiro Os quatro molhos de uma vez O objetivo falha Cara, você sempre vai rir com essas coisas Então jogando o Broforce ou sozinho Mas principalmente com os amigos Já é motivo pra dar risada, cara Independente se você tá passando as fases ou não Um game ou série de games Que a galera gosta mesmo de jogar Pra se lascar Com certeza é o GTA, cara Vamos considerar aqui, por exemplo O GTA V Que é o que mais tem coisa maluca pra se fazer Ao invés da gente querer ir lá no modo campanha E fazer as missões Gerar o jogo com o Michael, o Trevor e o Franklin Ou ir pro online fazer assaltos a banco Conseguir dinheiro, comprar casas novas Não, a gente acaba passando boa parte desse tempo É se jogando dos carros em alta velocidade Pegando o helicóptero subindo no local mais alto Do jogo e pulando de cabeça Explodindo tudo ao nosso redor Só pra ver o caos acontecendo E se a gente vai ser explodido no meio ou não Ou até, por exemplo, no GTA Online Matando seus amigos só de trollagem Trollagem, galera É trollagem, é hardcore, tá ligado? Você joga uma granada nele E vê o seu amigo explodindo e voando Ou explode em algum carro Atropela seus amigos ao invés de pegar eles Ou pegar eles na missão No fim da missão, você precisa pegar seus amigos Pra eles entrarem dentro do carro e vocês fugirem Você vai lá e atropela os caras só de zoeira Seja no modo campanha ou no modo online Cara, ficar se matando em GTA É divertido demais As possibilidades e a física do jogo Ajudam muito a gente rachar o bico Quando os personagens saem voando Saem se batendo todo no chão Os são atropelados Quando sofrem uma explosão É sempre muito engraçado, mano Não é à toa que tem até uma série de vídeos no YouTube Só de Bails de GTA, né? Bails seria quedas, recaídas e tudo mais Que é só a galera fazendo uma compilação Das melhores caídas que eles tiveram De moto, de carro, de avião e por aí vai Só pra ver o personagem se lascando Em vez do cara estar lá zerando o jogo Ele tá se jogando de formas diferentes Pra ver qual é a mais engraçada, mano Então virou quase que uma modalidade de GTA já Se matar, se ferrar, se jogar Não tá progredindo de forma alguma Tá lá perdendo e morrendo toda hora Dando game over Dando aquele sifu na tela, né? Mas tá se divertindo Tá com aquele sorriso na cara enorme Então vemos que você faz isso desde o GTA 3, vai GTA Vice City, San Andreas E aí quando chegou o 4 e o 5 Que tem a física realista e tudo mais Era inevitável de ficar se jogando do carro De tudo que é lugar Tornou ainda mais engraçado Então é impossível que você não passe um bom tempo Se divertindo só se lascando em GTA 5 Só se perdendo Seja no 5, 4, enfim Em GTA em geral Agora, esse aqui é um jogo quase de tentativa e erro Seja a versão 2D dele, que é o Happy Wheels Ou a versão mais recente, que é a 3D Que é o Guts and Glory Nesse jogo aqui, você tá sempre de bike Com algum obstáculo a mais Por exemplo, você tem a sua bike E tá com o seu filho atrás Na traseira da bike E você precisa passar por obstáculos ridículos Pra poder chegar ao ponto final Como por exemplo, serras E flechas E explosivos E coisas assim Pra conseguir chegar ao final da fase A proposta do jogo é justamente essa De ser absurda E extremamente violenta Você vai muito mais se ferrar aqui E perder nesse jogo Do que exatamente passar de fase Porque você vai ser cortado no meio Decepado Explodido Seu filho vai cair no meio do percurso Sempre vai dar alguma merda E você vai estar constantemente rindo dessas merdas O mais engraçado desse jogo É perder do que exatamente passar de fase Já tô aqui Todo mundo que assiste outros youtubers Jogando esse game aqui no YouTube Não é pra ver o cara zerando É pra ver o cara se lascando Porque é muito mais legal De perder nesse jogo, cara De ver as infinitas maneiras Que você pode se explodir Se cortar Se matar Dentro do jogo Uma mais ridícula do que a outra E uma mais engraçada do que a outra Por mais que você seja o fodão E passe Guts and Glory No speedrun, né, cara Ah, eu passo rapidinho Nada me pega Em um segundo eu já completei a fase Esse é o jeito mais chato de jogar O mais legal É se ferrando É se matando até o fim Você vai perder muito mais Do que ganhar em Guts and Glory Mas também vai se divertir mais E por isso que o jogo tá nessa lista Pra finalizar Temos o game Who's Your Daddy Que é um jogo Em que um player controla o pai E outro player controla o filho E o filho tem que ficar tentando se matar Pegando, bebendo líquido Tipo óleo Tipo gasolina Tá ligado O álcool Ou tentando se cortar Com um item perigoso Enquanto o pai tenta Proteger e deixá-lo no berço O game é extremamente bizarro Com um dos bebês mais horríveis Que eu já vi na minha vida Mas justamente por isso Que ele é engraçado E mesmo quando o pai perde Em seguida Ele se diverte, cara Não tem como você não se divertir Vendo as atrocidades Que um mero bebê esquisito Lagartixa da vida Consegue fazer Você vai tá se divertindo Non-stop Com esse jogo, cara Mesmo você jogando só de pai E só perdendo Você vai tá rachando o bico Do que o bebê consegue fazer Até mesmo quando você é o bebê E o seu pai consegue te pegar, mano Às vezes consegue te tirar Da pior situação possível Em questão de segundos E você consegue continuar vivo E isso é perder no jogo Estar vivo como um bebê É perder aqui Então você vai tá dando risada Das diversas situações Independente de quem perde Ou de quem ganha E lose your dad De qualquer forma Os dois vão tá rindo Se divertindo a beça Bom, mano Então esses são alguns jogos Em que perder é muito mais legal Do que ganhar Você concorda com essa lista Pra você Qual o jogo mais divertido De perder aqui Tem algum Que você prefere ganhar Do que perder nessa lista Comente Já aproveita e se inscreve No canal São vídeos todos os dias Ative esse sininho Pra não perder mais nada E deixa o like pra ajudar Muito obrigado Um grande abraço E aqui O Cidão do Game